Vai, 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 vai Salve rapaziada, bom dia, semana começando, segundona, a loja já tá aberta, 9 horas da manhã Hoje eu abri mano, quase 8 horas, já aconteceu um imprevisto aí, tive que abrir cedo Então, vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra falar das novidades dessa semana Vamos dizer assim que essa semana vai começar, mano, a semana maluca aqui no Leandroids Abaixei o preço de um monte de coisa, chegou uma novidade aí de rabiola pra vocês também, mano Vou falar aqui sobre os peixão pronto, que eu tô produzindo uns agora Peixão pronto, 50, tava vendendo por 80, tá 70 centavos agora, peixão pronto Peixão de 20, pronto, cheira de rabiola, 30 centavos Agora eu vou mostrar aqui pra vocês uns pipas, que eu abaixei o preço, entendeu? Vamos lá Aquele lá, de 1,50 Aqui ó, 1,20 O último lá, o pipa xícara Tava vendendo a 2 reais 1,50 Camarão 1,50 Lata grande, 10 reais Aí chega Pipa novo, modelo novo Tava vendendo por 1,50 Agora tá 1,20 Novidade de rabiola que eu tenho pra vocês é essa aqui Um saquinho com 100 metros Pra você que quer facilitar aí sua vida, mano Porque às vezes demora, né, cuzão Se perdeu um pipa, você tem que fazer rabiola, pá Saquinho com 100 metros 8 reais Só aqui no Negróides Mano, abaixei o preço do monte de coisa, entendeu? Então se você sabe chegar aqui Se sabe negociar Se sabe pedir o desconto Você vai ter o desconto Você vai ter Sua promoção Mais uma notícia Saco do Mucha Saco do Mucha Tá saindo a 11 reais Vem 12 11 reais Filha da puta Esse carro do gás, mano Bem na hora que eu tô gravando Desgraçado Quem pede gás 9 horas da manhã Quem pede gás Nessas horas Desgraçado Então, rapaziada Voltei, né Que nessas horas da manhã Passa um carro do gás Aqui, tá curaquinha Mas então As promoções É essa, mano Abaixei o preço De algumas coisas Em relação a carretilha, mano Acho que vai chegar umas aí Durante o Fim de semana Umas de plásticos Mano, de madeira Pra mim Não compensa eu ir lá Buscar, entendeu Pegar e deixar aqui Porque eu posso tomar prejuízo Porque de madeira Já é um preço Um pouquinho mais Acima das de plástico Caralho, mano Pra gravar aqui é outro Mas então A carretilha tá aqui Ainda acima E, mano Tem um monte de gente Querendo comprar Só que ninguém compra logo Ah, e um detalhe Essa, como eu comprei Minha E rolei linha Essa vai com linha As outras É 100 reais Sem a linha, mano Entendeu? Essa daqui é uma exceção Então por isso que eu falo Aproveita e compra logo, mano Entendeu? E, mano Não adianta você falar Deixa separado aí pra mim Que não sei o que Porque não é assim, mano Tá aqui Tá na chuva Pra se molhar, mano Então, rapaziada Aproveita aí as promoções Tá tendo aqui no Negróis Mano, você quer desconto? Você quer coisa barata? Você vem aqui, mano Que eu vou dar o desconto Porque aqui tem coisa barata Coisa de qualidade Eu não mostrei no vídeo Que chegou também Que já tá quase acabando Já que todo mundo já sabe, mano Chegou a raia de celofane Aí, ó 1 real, mano As raia aqui Eu tenho de O seguinte preço Tem 3 preços Raia de 1 1,50 2 reais, mano Tem a Tubarão Mas a Tubarão, mano Não sei até hoje Se é pra empinar com rabiola Ou sem, mano Mas, rapaziada É isso aí, mano Desejo uma ótima semana a todos Uma ótima segunda-feira Aproveite a promoção Você entendeu? Mano Vocês aí que empinar Pra um monte, moleque Vocês vem aqui, tio Junta Faz uma vaquinha Compra saco do murcha, mano Que tá barato Essa merda, tio Tá barato, mano Você entendeu? Ah Um detalhe É 11 reais um saco Acima de 3 sacos Eu faço por 10, mano 10 reais Acima de 3 sacos Sai 10 reais um saco do murcha Então é isso aí Tô passando aí Pra deixar um recadinho Dos preços Que eu abaixei o preço aí De uns negócios É a novidade da rabiola 8 reais, 100 metros Então, rapaziada Chega na loja Aproveita as promoções Mano Chega aqui Saber conversar Saber negociar Você vai ter o preço bom Você vai ter o seu desconto Então chega, rapaziada Uma ótima semana a todos Que essa semana seja abençoada Com vento, sol E nada de chuva, mano Então chega, rapaziada Beijo no coração de todo mundo E vem para o Negróis People Melhor preço de São Paulo É nós, tamo junto Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Não é drama Não é drama